De fato, o próprio Freud mostrou que os traumas geram marcas em nós. Só que essa ideia de trauma que popularizou na sociedade, eu não acredito que é o trauma que causa depressão. Não é o passado que causa depressão, é a percepção que você tem a respeito do seu passado. Por isso que a terapia cognitiva e comportamental vai dizer o seguinte, não é o meio que causa a sua depressão, não é o passado que causa depressão, não é o fator interno, fisiológico, genético que causa depressão, é a percepção que você tem sobre o que te aconteceu. Eu fui para a guerra e vi coisas horríveis. Eu posso voltar para o meu país e corrigir a minha percepção sobre aquilo que aconteceu comigo. Não distorcer o que aconteceu. Meu Deus, eu estou pensando nessas coisas, não paro de pensar. Então a terapia cognitiva ajuda você a substituir os pensamentos, a corrigir as distorções. Por exemplo, agora o que você está falando é uma coisa perfeita. Hoje a pessoa diz que está deprimida por qualquer coisa, brigou com o chefe, estou deprimido. Na verdade o que elas querem dizer é que estão tristes. Então está se confundindo muito. E quem é culpado por essa popularização da depressão? A psiquiatria. Porque hoje qualquer pessoa vira para você, já virou parte do nosso vocabulário. Estou deprimido. Você não está deprimido, você está triste. Depressão, e segundo o manual dos psiquiatras, existem alguns sintomas da depressão. Que é perda de apetite, chorar o tempo todo, vontade de se matar, perda de prazer nas atividades que você tinha. Então assim, as pessoas hoje estão dizendo que estão depressivas por qualquer coisa. E é um exagero. Às vezes você tem que sondar. Às vezes você está triste. Por exemplo, quem perdeu alguém, a pessoa perde alguém, você tem um processo natural do luto. O que as pessoas fazem? Tomam remédio para suportar o luto. Até a tristeza por conta do luto está sendo medicalizada. Agora, é uma coisa complexa. É uma coisa muito complexa. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu penso assim, existem reações desproporcionais ao que aconteceu. E existe também uma popularização da depressão no nosso dia a dia. Você muitas vezes tem que entender que você não está depressivo, não. Você está triste porque alguma coisa não deu certo. E o sofrimento faz parte da nossa realidade. Aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para você ir respondendo. Primeiro, está certo eu falar que o estado de tristeza e de sofrimento é normal para o ser humano? Certíssimo. Eu, pelo menos, acho que todo mundo aqui sofre. E se eu sair lá fora, se eu ver uma pessoa, um menino aí de 9 anos, eu acho que ele sofre também. Mas se eu ver uma senhora de 89, eu acho que ela tem sofrimento também. Sim. O que você está falando é que a forma dessas pessoas passadas pelo sofrimento e dela pensar se aquilo ali até é bom ou ruim, se tira lição boa, se esses obstáculos, se esse sofrimento que está tendo, se está... Tem pessoas, existem de fato pessoas que vêem aquele estado como um estado para crescimento pessoal, para crescimento da família. E tem outras que, de fato, parece que encuca com aquilo e trata aquilo como ruim, negativo e que só ele ou que só ela, vamos dizer, está passando por aquilo. E que é muito ruim, porque é mais ou menos aí que nasce um estado depressivo. Então, ótima sua colocação, pastor. É o seguinte, a tristeza, o sofrimento, eles não são nossos inimigos. A primeira coisa que você tem que entender. O sofrimento não é o seu inimigo, é o seu professor. Você não aprende nada quando você está feliz, geralmente. Você aprende por meio da dor, por meio do sofrimento, muitas vezes. Por exemplo, você fala alto com o seu pai e com a sua mãe. Você fica o quê? Triste. Por que eu fui abrir a boca? Para que eu fui falar aquilo? A tristeza te faz mudar de comportamento. Mesmo a Bíblia diz. A tristeza segundo o mundo é morte, mas a tristeza segundo Deus é o quê? É mudança. Então, a gente tem que parar com essa ideia de querer eliminar a tristeza e até a mesma ansiedade e depressão. Então, eliminar a ansiedade, depressão, tristeza, que são formas de sofrimento, é eliminar a oportunidade de crescimento. Então, o alvo do terapeuta, o alvo de um pastor, não é chegar no irmão, irmão, vou fazer de tudo aqui para você parar de ficar ansioso. Não, eu vou parar de fazer de tudo para você usar essa ansiedade e essa depressão como uma oportunidade para você crescer. Porque todo sentimento negativo, depressão, ansiedade, tristeza, tem uma mensagem positiva para você. O que essa ansiedade está me dizendo hoje? O que essa tristeza está me ensinando? Então, ansiedade, tristeza, depressão, são professores e não inimigos. O sofrimento não é um obstáculo no seu caminho. O sofrimento não é um empecilho ao seu desenvolvimento. O sofrimento é o desenvolvimento seu. É o que vai fazer você crescer, é a ponte para o seu crescimento. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa vontade que a sociedade tem de aniquilar o sofrimento. Por isso que as pessoas vão para as drogas, bebidas, porque elas querem aniquilar. Tem uma frase que diz assim, tem gente que prefere fumar para lidar com a ansiedade dela e ela corre o risco de ter um câncer no pulmão. 60% das pessoas que fumam tem essa chance de ter um câncer no pulmão e ela prefere correr esse risco do que lidar com os problemas dela. Então, ansiedade, sofrimento, tristeza, são professores e não inimigos. Então, ansiedade, sofrimento, tristeza, é a ponte para a gente que se tornou.